Termina amanhã às 23 horas e 59 minutos o prazo para fazer as inscrições no SISU, o sistema de seleção unificada. Neste semestre estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições de ensino superior público. Pode se inscrever o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio em 2014 e teve nota acima de zero na prova de redação. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. O site é esse que aparece aí na sua tela.